A GEM GESMINHO surge de um momento que está agora a fazer dois anos, em que fazíamos atuações de jazz semanais num espaço em Braga, e vinha muito pouca gente assistir. Ocorreu-nos num intervalo de uma atuação, criar uma associação, que nem era uma associação na altura, um movimento, vamos juntar as pessoas todas que gostam de jazz. E surgiu daí, para fazer um clube de jazz, assim em abstrato. Surgiu daí. Entretanto, isto em agosto desse ano, falámos muito, criámos um grupo no Facebook, um fórum de jazz, onde lançámos a ideia de juntar as pessoas e eventualmente criar uma associação. Esse fórum foi relativamente popular, houve muita adesão, motivou-nos a criar uma associação, com pés e cabeça, com os corpos sociais que abrangessem todas as especialidades que devem ter uma associação. Em 2 de agosto, fundámos a associação com estatutos e com corpos sociais constituídos para poder levar a associação para a frente. De resumir, chegámos à expressão conectar, cooperar, conviver. Esse é o nosso lema, só que nós não criámos uma associação a partir do lema. O lema reflete aquilo que nós sentimos em relação ao que percebemos que faria falta para se criar uma comunidade musical e de jazz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto